O teste do coraçãozinho vai ser oferecido no Sistema Único de Saúde. O exame ajuda a diagnosticar e prevenir problemas cardíacos nos bebês. Em Salvador, na Bahia, entra em operação a primeira linha de metrô da cidade. E veja também, hoje é o último dia para inscrições no ProUni, que oferece bolsas em universidades particulares. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Para agilizar a liberação de bagagens e evitar filas, os terminais da cidade-sede contam com novos equipamentos. E de olho na segurança dos turistas estrangeiros e também dos brasileiros, Banco Central lança aplicativo que ajuda a identificar notas falsas de real. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o último dia de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O prazo termina logo mais às 23 horas e 59 minutos. Até o início da noite desta quarta-feira, o número de candidatos já havia passado de 585 mil. O número é superior ao total registrado na mesma edição do ano passado. Para este segundo semestre, são mais de 115 mil bolsas integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. São 943 instituições participantes que oferecem mais de 22 mil cursos. Para concorrer a bolsas integrais, o estudante precisa comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. E para a parcial, renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Lembrando que o candidato deve ter participado do Enem e ter tirado no mínimo 450 pontos. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni. A primeira linha do metrô de Salvador, na Bahia, entrou em operação nesta quarta-feira. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. O metrô de Salvador foi construído com dinheiro da iniciativa privada e também com recursos públicos, do governo do estado, da prefeitura e do programa de aceleração do crescimento do governo federal. As obras também receberam financiamento de bancos públicos. Nós temos investimentos do governo federal, apoiando, seja através de recursos a fundo perdido ou financiamentos diretos do BNDES ou da Caixa Econômica Federal, valores que chegam a 5 bilhões e 940 milhões de reais. Esta é a primeira linha de metrô de Salvador. O trecho, que começa a operar agora, tem pouco mais de 7 quilômetros. O projeto prevê a construção de duas linhas que devem estar prontas em três anos, quando a malha metroviária da capital baiana deve chegar a 33 quilômetros. Até setembro, o trecho vai funcionar com velocidade e horários reduzidos e os passageiros não vão pagar nada. Nesse período, a concessionária CCR, que opera o metrô de Salvador, vai fazer ajustes no sistema. No primeiro dia de operações, a presidenta Dilma Rousseff visitou o metrô, conheceu inclusive a cabine de operações de um dos trens, foi recebida por crianças dos grupos Holodum e Iléaê, dois patrimônios da cultura baiana, e anunciou a continuação das obras. O recurso para concluir a linha 1, Lapa, Cajazeiras, é garantido. E eu sei que é também da parte do governo do Estado. Essa linha 1, ela é hoje uma realidade. Ela tinha um tamanho e nós estamos aumentando bastante, significativamente, porque nós iremos até Cajazeiras. Temos também o metrô linha 2. Nós estamos prevendo também, dentro dos nossos cálculos, nós estamos prevendo a construção do metrô que sai de Bonocô e vai até Lauro de Freitas Aeroporto. O Estado do Paraná vai receber mais 206 mil reais para ações de socorro, assistências vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O Estado foi atingido por fortes chuvas no último fim de semana. Esse valor se junta aos 140 mil reais, já liberados ontem pelo Ministério da Integração Nacional. De acordo com a Defesa Civil, 422 mil pessoas de 132 municípios paranaenses foram atingidas pelas enchentes. Além dos testes do pezinho e da orelhinha, agora o teste do coraçãozinho vai ser feito de graça no Sistema Único de Saúde. O exame ajuda a detectar e prevenir problemas cardíacos em recém-nascidos. De acordo com o Ministério da Saúde, o exame é simples, rápido e indolor. E é feito por meio de uma pulseira instalada no pulso e no pé do bebê. Nessa época de Copa do Mundo, quando gente do mundo inteiro passa pelo Brasil, o Banco Central lançou um aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro. A ideia é ajudar turistas, estrangeiros e até mesmo os nós brasileiros a reconhecer cédulas falsas de real. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Basta posicionar a cédula de qualquer valor de real em frente à câmera do smartphone ou tablet e pronto. A nota é identificada pelo aplicativo Dinheiro Brasileiro, que a partir daí mostra em detalhes os elementos de segurança, como marca d'água, faixa holográfica e áreas de alto relevo. O usuário também pode selecionar a nota desejada para obter as informações. A lista inclui as cédulas novas e antigas do real ainda em circulação. Mas o Banco Central alerta. O aplicativo não tem poder de autenticar as notas. Ele não autentica, ele auxilia a conferência dos elementos de segurança. Então, quando você coloca o aplicativo, ele já chama uma imagem que está internamente gravada e a partir daí você confere o seu dinheiro com as informações que estão disponíveis nesse aplicativo. O novo aplicativo é de graça e também está disponível em inglês e espanhol. Além dos brasileiros, a ideia é orientar turistas de fora sobre os itens de segurança, para evitar que caiam em golpes de dinheiro falsificado. Ainda de olho no grande volume de turistas que vão chegar com a Copa, também foi lançada uma nova versão do aplicativo Câmbio Legal. Uma das novidades é que agora a ferramenta faz a conversão de moedas do mundo todo. Outra inovação é que o aplicativo oferece um valor de referência da taxa de câmbio, incluindo o imposto sobre operações financeiras, o IOF e outras tarifas, o chamado VET, Valor Efetivo Total. Com essa referência, o cliente vai poder escolher onde é mais favorável para ele comprar ou vender moeda. Essa é a diferença. Com esse aplicativo, brasileiros e turistas estrangeiros também vão ter na palma da mão um guia seguro de 13 mil casas de câmbio de todo o país, cadastradas no Banco Central. Nesse caso, basta informar o local desejado para aparecer a lista de instituições mais próximas. É importante, principalmente para o turista estrangeiro, que não conhece o nosso país, está chegando aqui agora, ele conseguir localizar facilmente onde é um local que eu posso trocar moeda de forma segura e de forma legal. Ampliar a participação do cidadão nas decisões e políticas públicas do governo federal. Este é o objetivo do decreto que institui a Política Nacional de Participação Social. Nesta quarta-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, destacou que o decreto cria mecanismos de participação como a organização dos conselhos e não interfere no legislativo. O que nós estamos fazendo não interfere nas prerrogativas do legislativo que são intocáveis para o nosso governo, para a Constituição, para a democracia brasileira. O que nós estamos buscando construir é um estímulo e novos canais para a participação cidadã. Agora o assunto, é claro, é Copa do Mundo. Falta apenas um dia para o início da grande festa. E nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre a Copa das Copas. Thaísa Dias. Contagem regressiva para a Copa. Falta apenas um dia. Aqui no Rio de Janeiro, muitas empresas capacitaram os funcionários para atender melhor o turista. Além da experiência e conhecimento, a ideia é mostrar um alto padrão de serviço para quem visita a cidade. Gentileza e agilidade. Qualidades importantes de quem lida com o público. Mas não é só o talento do funcionário que garante um bom serviço. Cursos de capacitação ajudam garçons e gerentes a compreender melhor as necessidades dos consumidores. O dono deste restaurante no Rio de Janeiro sabe disso e inscrever os funcionários em cursos de atendimento ao cliente e a pessoas com deficiência. É uma necessidade nossa de nos capacitarmos e melhorarmos em termos gerais de qualidade. E é claro que o grande evento potencializa, ele apressa esse movimento de profissionalização das pequenas empresas. Marcos trabalha há sete anos no restaurante e hoje é o gerente do estabelecimento. O que aprende nos cursos de capacitação, repassa aos demais funcionários. Melhorou muito a qualidade do nosso atendimento. A gente sentiu que teve um aumento na clientela, porque o cliente se identificou mais com o garçom. O garçom tratou melhor o cliente, entendeu? Já chega e cumprimento todo mundo pelo nome. Desde 2010, mais de 6 mil empresas do Rio de Janeiro receberam capacitação oferecida pelo SEBRAE. E aqui na capital fluminense, os cursos foram direcionados às áreas de alimentação, comércio, serviços e moda. E as aulas foram sobre os mais diversos temas, desde marketing até eficiência energética. As empresas que através dessa matriz de competitividade melhoraram a sua liderança, melhoraram a questão da sua responsabilidade social, melhoraram a qualidade do seu produto, etc. Elas estão na prática agora, no período da Copa, experimentando todas essas ferramentas de gestão. Com os cursos de capacitação, ganham as empresas que melhoram a qualidade do serviço e os funcionários que complementam o currículo. Mas são os clientes os principais beneficiados. Você nota que se miram por atender ao turista da melhor maneira. Tudo, tudo espetacular. O atendimento aqui sempre é bom, é que eu gosto muito. E para garantir um maior conforto aos turistas que estão chegando ao Brasil, 15 aeroportos participam da Operação Copa do Mundo, organizada pela Receita Federal. O objetivo da Operação Copa do Mundo é fiscalizar os pertences trazidos por viajantes do exterior. Nesta temporada, em especial, aumentaram os volumes de equipamentos transportados para o uso de profissionais de imprensa, materiais esportivos e alimentos importados. E uma legislação específica foi elaborada para facilitar a declaração deste tipo de carga à Receita, no momento de desembarque no Brasil. A grande diferença no tratamento das delegações estrangeiras foi que elas puderam apresentar declarações coletivas para seus membros. Além disso, nós criamos formulários especiais para o tratamento de bagagens de seleções. Todos devem observar que os objetos adquiridos no exterior, avaliados em mais de 500 dólares, estão sujeitos ao pagamento de impostos. Devem ainda ser observada a quantidade limite dos itens transportados, como bebidas alcoólicas, cigarros, souvenirs e pequenos presentes. Quem tem bens a declarar pode, antes mesmo de chegar ao Brasil, preencher a declaração eletrônica de bens do viajante, disponível no site da Receita. Um aplicativo para smartphones e tablets também foi desenvolvido para facilitar a vida dos passageiros, com detalhes sobre a lei e vídeos explicativos, traduzidos para o inglês. Nesse aplicativo, o viajante pode fazer a sua declaração, verificar, inclusive, se há atributo a ser pago, o montante a ser pago, se houver necessidade, emitir o DAF, e aí, até, inclusive, utilizando a internet, fazer o pagamento. Os viajantes de voos internacionais que optarem por não declarar bens à Receita Federal devem passar por salas como esta, antes de deixarem os aeroportos brasileiros. Aqui, eles estão sujeitos à fiscalização feita por servidores federais. E caso um passageiro seja selecionado, ele deve passar as bagagens por máquinas de raio-x como estas. E, se necessário, ele vai ser encaminhado para outro setor, onde a inspeção vai ser feita diretamente na bagagem, após ela ser aberta. Se for verificado o débito do imposto, o pagamento pode ser feito no ato, no próprio posto da Receita Federal no aeroporto. Mas se o viajante não puder quitá-lo naquele momento, as mercadorias são recolhidas nesta sala por até 45 dias, à espera do pagamento. É importante estar atento a isso, buscar as informações e planejar a sua viagem, também do ponto de vista de declaração à Receita Federal. E para receber bem o turista durante a Copa do Mundo, os aeroportos administrados pela Infraero montaram um esquema especial de funcionamento. Entre as medidas, está o aumento no número de funcionários nos terminais e também a criação de centros para atender os passageiros. É o que mostra Leonardo Meira, em São Paulo. As ações do plano incluem o reforço das equipes. No receptivo, o número de profissionais que ajudam a tirar dúvidas dos passageiros, conhecidos como amarelinhos, passou de 473 para 704 funcionários. Já o setor operacional teve um incremento de 18%. Foi de 1.424 para 1.675 funcionários. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou hoje o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu estou muito confiante, com a convicção de que nós estamos preparados e vamos dar um atendimento adequado, seguro, confortável, aos passageiros brasileiros ou estrangeiros que vierem aos jogos nas capitais. A secretária Sônia vai atuar como voluntária no aeroporto de Congonhas e está na expectativa para receber os visitantes. Como eu já fui a algum dos países que estão aqui agora, Inglaterra, Holanda, então eu quero recepcioná-los. Nós arrumamos nossa casa, certo? Agora nós queremos recebê-los de braços abertos. Uma das novidades para receber com mais conforto e segurança os turistas que vêm para o Mundial são as chamadas fanzones. Nos próximos 45 dias, aeroportos de 10 capitais do país vão ter espaços como esse, onde os turistas podem descansar, ter acesso a informações turísticas das principais cidades do país e também opções de entretenimento, como o Pebolim. O padrão Brasil da Infraero para os aeroportos é um padrão que tem toda a comunidade de qualquer tipo de padrão aliado à forma do brasileiro tratar as pessoas que vêm aqui. O nosso programa, inclusive o nosso programa de marketing interno, receba os clientes com um sorriso. Eu acho que o padrão Brasil nada mais é do que receber todas as pessoas que chegam no Brasil com um sorriso no rosto, com um ar de boas-vindas e um ar daquilo que o Brasil sabe fazer melhor, que é a simpatia. Águas cristalinas, areias brancas, um cenário paradisíaco. Estamos falando de Natal. E na capital do Rio Grande do Norte, a emoção não está só no tradicional passeio pelas dunas, mas também dentro da arena, que vai receber os jogos da Copa do Mundo. O estádio tem capacidade para até 42 mil torcedores. E assim como outras sedes do Mundial, a cidade de Potiguar também se preparou para receber o turista da melhor forma possível. Cidade do Sol. Natal faz valer o título. São quase 300 dias por ano, onde o astro reina absoluto. E agora, além das praias de águas claras e mornas, ilumina outra paisagem na capital potiguar, a Arena das Dunas. Foram 4.500 operários em dois anos e meio de obras. O estádio custou 400 milhões de reais. Valor financiado pelo BNDES e 3% abaixo da previsão inicial. Aqui vão se reunir 42 mil torcedores para os Jogos do Mundial. E para quem mora na cidade, a Copa traz uma chance de aprender e se profissionalizar. Muita gente já está se preparando. É o caso da Valdalice e da Márcia, que trabalham numa agência de turismo e fazem curso de inglês por meio do Pronatec Copa na Empresa. O programa leva cerca de 50 cursos de qualificação até o local de trabalho dos funcionários. No total, o Pronatec Copa vai beneficiar 240 mil profissionais em 117 municípios do país. Investimento de quase 400 milhões de reais. Facilitou muito por eu estar já dentro da própria empresa, terminando o trabalho e já começando o curso. Esse curso não só vai servir para trabalhar nesse evento, que é a Copa, que é um evento mundial, mas também depois dele. Então, isso aí vai seguir para a minha vida, sim, para o resto da minha vida, esse curso. As delícias da culinária nordestina fazem sucesso com os turistas e a proximidade da Copa trouxe mudanças para esse restaurante, que trocou de endereço e aumentou em cinco vezes o número de funcionários. Nós tínhamos no início sete funcionários e a Copa foi uma das motivações que nos fizeram a apostar e crescer. O Mundial gera 1.400 novos postos de trabalho temporário no setor turístico na capital potiguar. Impacto de mais de um milhão de reais por mês na economia, segundo a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Para a Copa, nós já somos a segunda cidade com melhor taxa de ocupação nos hotéis. O Centro de Turismo é um dos locais que concentra o artesanato regional. São peças em barro, cerâmica, quadros, vestimentas. Nessa galeria, a expectativa é aumentar as vendas com o início da Copa. A gente está adquirindo mais peças, aumentando o nosso estoque. Precisa aumentar alguma coisa relacionada que tenha a ver também com a Copa aqui no nosso estado, né? Que é um privilégio. Já faz 27 anos que, toda quinta-feira, o Centro de Turismo aqui de Natal ganha uma cara diferente. O pátio se transforma num grande salão de forró, que atrai turistas de todos os cantos do Brasil. E com a Copa do Mundo, gente de todo o planeta vai conhecer um pouco mais da cultura potiguar. A animação é tanta que até o repórter caiu no forró. A menos de 20 quilômetros de Natal, o horizonte de Dunas, que parecem não ter fim, guarda ainda mais belezas para os visitantes. Um dos atrativos mais procurados pelos turistas aqui na Praia de Anipabu é o passeio de bugue, que começa aqui no Parque das Dunas Móveis. Esse imenso espaço com pouca vegetação, como o próprio nome diz, cada dia uma paisagem diferente. E o Zé Afonso é um dos bugueiros que, todo dia, traz turistas para curtir um passeio com emoção ou sem emoção. É o gosto do cliente. Exatamente. O cliente é quem prefere. O cliente é quem diz, se quer com emoção ou sem emoção. Emoção é o quê? Algumas manobras que nós fazemos de acordo com o nosso limite e a nossa própria segurança. E sem emoção é o passeio que nós evitamos as manobras e fazemos o passeio normal, sempre evitando manobras para não causar medo ao turista. E todo mundo, venha de onde vier, já ganha as boas-vindas. Welcome to Natal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. E a gente termina com imagens de uma das cidades sede da Copa do Mundo, Natal, no Rio Grande do Norte. Há um dia do Mundial, a cidade está a todo vapor para receber a festa. E você, continue com a gente, aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente, aqui na NBR.